Produtos de todos os tipos. A gente tem uma variedade muito grande, sendo um ramo desse daí, a gente consegue proporcionar uma variedade bastante grande, sempre com produtos diferenciados, com produtos que vai desde bebidas, confecções, pneus, isso vai dependendo da disponibilidade de lotes que vai chegando pra nós e vai surgindo no mercado. E bem abaixo do valor de mercado. Um exemplo, um lote de pneus que nós pegamos agora recente, tem um pneu que nós vendemos aí hoje na faixa de um pneu 1605, que nós estávamos vendendo ele, até esgotou rápido pelo preço, vendendo a 190 reais, é um produto que você vai pagar no mercado num pneu desse aí, de uma marca tradicional, 400, até um pouco mais. Apesar de recente e pouco conhecido, o mercado de salvados tem aberto as portas para um novo nicho de comercialização. Produtos de estoque com boas oportunidades de negociação e que tem conquistado cada vez mais o consumidor das grandes capitais. O mercado de salvados, ele ainda não é muito popular, mas ele já existe há vários anos aqui em Curitiba. Ele geralmente trata da venda de produtos que não são usados, e sim produtos que vêm da indústria, que às vezes ele passou por algum tipo de pequena avaria durante o transporte ou durante a fabricação, mas que ele preserva a sua funcionalidade, ou muitas vezes comprados de lotes de seguradoras. Essa loja em Curitiba mais parece um shopping de salvados. Tem produtos variados, alguns com algumas avarias, outros comprados em lotes fechados de fábrica, e por isso vendidos por valores bem mais em conta. Dependendo da entrada desses produtos, a gente tem descontos de 50% até 70% acontece de a gente conseguir ter produtos dentro disso. Eles conseguem preços muito abaixo do preço natural de uma mercadoria que seria vendida ao logista tradicional, e eles conseguem atrair o consumidor que procura preços baixos. Então o lucro vem dessa diferença entre a compra e a venda. Nessa loja de salvados tem produtos para todos os gostos e bolsos. Produtos de 5, 10, 100 reais, como um pneu novinho, até 300 mil reais, como esse helicóptero. Principal atração de quem vem aqui a essa loja de salvados. Este helicóptero teve um sinistro lá na região norte do país, mas a seguradora deu baixa e tudo mais e veio parar aqui. Hoje aqui ele está custando, em média, sendo negociado a 300 mil reais. Estou conversando aqui com quem entende do assunto. Para conserto dele, gastaria mais uns 200 mil. Ou seja, compraria um helicóptero como esse aqui, que custa em média 1 milhão de reais, você pagaria metade levando para o conserto. Esse helicóptero foi notícia em abril de 2016, quando o mau tempo levou o piloto a fazer um pouso forçado em Roraima, região norte do país. Neste pouso, o helicóptero bateu em uma cerca de arame próximo à pista. O rotor e a cauda quebraram e o helicóptero tombou. Bom, tem esse outro aqui, em perfeito estado de conservação. E bem mais barato, viu? Por 55 reais, você já sai da loja com o helicóptero funcionando.